Olá galerinha, hoje a gente vai jogar um vídeo de Lego e a gente vai mostrar umas coisas legais desse jogo Lego Worlds E a gente vai fazer cada vídeo com um tema diferente, por exemplo, esse pode ser o tema de um aranha, qualquer outro tema Mas antes deixa o like e se inscreve se você fizer mais vídeos de Lego aí e ativa o sininho para receber outros vídeos novos Estou aqui com o Rafael, olha aí a minha câmera, para jogar Lego no canal aqui Vou mostrar o que eu gostei do quadralinho Vou mostrar o que as coisas vão pegar aqui Olha uma bola! Uma bola? Sim! Gostei do quadralinho Aqui, aqui até Opa! Opa! Vixe! Sobando a bola Ai, ai, ai! Vou procurar alguma coisa aqui Dá um chute! Olha aí que é uma... Gente bem Gente bem aqui É... Tem outras coisas aqui, animais É... É... Sim... Veículos Hum... Vou procurar... Não dá lembra aqui não O que eu consigo? O que é isso? Ai, tem essa prata O que eu consigo? Não dá lembra? Não dá lembra aqui Eu vou só lembrar desse jogo que foi inspirado na impressora Quase tudo dele é igual a minha Mas só tenho que ter algumas coisas que não tem na impressora Né? Sim... Ai... Vou pegar o que vem, pega a bicicleta. Vou pegar a bicicleta. O que precisa fazer aqui? Ô bicicleta, o guardão. Pé, pé, pé. Eu não achei nada pra me desfocar com a galerinha. Ainda não? Não. Já sei, que tal a gente tirar uma partida de futebol? Vamos? Acho que eu ainda tô com a minha bola aqui no meu... Você é o goleiro? Você vai lá, safado. Galerinha, eu quero pra vocês deixarem o like, se inscreverem e ativar o sininho antes do Rafael chutar a bola. Então eu vou contar até três de vocês. Ativa o sininho e se inscreve. É um, é dois, é três. Se inscreve e ativa o sininho. Vai, Rafael. Gol! Será que vocês conseguiram, galerinha? Se vocês conseguiram, deixa o like aí e comenta. Se você não conseguiu, ativa a bola. Não, não é, não. Olha, dá uma coisa que me passa. Nem a vez a bola. Pega uma bola aí. Pega uma bola aí. E vou lá com a espada E Vou ficar com a guia E aí Só gostar mais dois Sou goleira, menina Vou ficar mais dois Sou goleira Sou goleira Carreia as duas Mas ela vinha ali no ângulo Olha isso Olha o tamanho Dessa arma, galera Pior que provar as lucas Só espero que já Olha o tamanho do buraco Que essa arma fez Vou tirar Vou tirar Ai, caiu Cuidado aí Buraco fundo Calma aí Olha só Uma espingada Uma espingada Ai Eu já não estou usando muito essa máquina Era como é que usa? Não sei Tem algum Tem algum ali? Olha esse O chuveiro aqui Burra Tô saindo Deu para todo mundo Ih, destruí Cuidado aí E agora como é que eu vou tomar banho? Eu vou sair Eu vou sair Eu vou tomar banho Não Sai doer Vou acabar Ai Ih, tô preso Tem alguma morte? Será? Ai, o moço disse que ele veio Eita Vou andar de skate Eita Vou andar de skate Eita 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 Galera Eu espero que vocês tenham gostado Esse foi um vídeo bem simples Eu posso trazer mais de um vídeo aqui Então eu espero que vocês tenham gostado Atire o sininho E até o próximo vídeo Tchau galerinha